Eu sou a mentidade de pura escuridão Eu sou a espada de luz infantil Eu sou a sua estrutura do seu ea quadração Duvamente me assem, eu ab ey! Mais que ninguém te cilantro, eu sou o senhor do Estevez Isso é o teu fi eu sou o senhor do Estevez Eu sou o senhor que é o rei, essa será o teu fim, eu sou o senhor que é o rei, eu sou o senhor que é o rei, eu sou o marcarou, tu me ostentou, eu sou o tremendo, Eu sou o senhor que é o rei, 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 eu sou o rei, eu sou o senhor que é o rei, eu sou o rei, eu sou o senhor que é o rei, eu sou 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 o Eu sou o senhor das telhas Sei que é o teu fim Eu sou o senhor das mortes Eu sou o senhor das Eu sou o senhor das Eu sou o Senhor das Estrelas Eu sou o Senhor das Estrelas Eu sou o Senhor das Estrelas